Muita coisa acontecendo nos bastidores do Botafogo, como vocês já devem saber nesse momento. O clube está conversando com vários jogadores, tentando buscar por reforços. E a gente vai falar aqui hoje sobre três situações que surgiram na madrugada de ontem para hoje, que são os nomes do Edenilson, do Gilberto e do Zahavi. A gente vai conversar aqui com vocês caso a caso para atualizar sobre as negociações do Botafogo. Só que antes eu vou só pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafundentes que você conhece. Porque esse era o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje, meu nome é Cando Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo começou a se mexer no mercado de negociações e algumas conversas com os jogadores já estão acontecendo para reforçar a equipe. Dentre os nomes que estão em pauta, o glorioso estudo das contratações do meia Edenilson, do lateral direito Gilberto e do atacante Zahavi. Vamos falar aqui caso a caso, começando pelo Edenilson. Conforme informaram o jornalista Leonardo Bessa e Wellington Arruda, que inclusive são dois meus grandes amigos, o meia do Internacional, que quase fechou com o Atlético Mineiro em janeiro no início do ano, foi oferecido ao Botafogo, que estuda a possibilidade da sua contratação. Então é um nome em pauta, é um nome sendo discutido internamente e as coisas podem acabar indo para frente. Vamos falar aqui agora sobre o Gilberto. O Gilberto que a gente está falando aqui é o lateral direito, aquele mesmo que foi formado nas categorias de base do Botafogo, chegou a jogar ali até bastante em 2014, 2015, foi vendido do Botafogo para a Fiorentina da Itália, por lá há pouco jogou, voltou, atuou por Internacional e Fluminense. Hoje ele está no Benfica, foi um pedido do Jorge Jesus para ir lá para Portugal. O Jorge Jesus inclusive foi até demitido lá do Benfica. E na verdade o Botafogo foi atrás do Everton Cebolinha, só que o Benfica não quer negociar o Cebolinha nesse momento e ofereceu o Gilberto. E aí o Gilberto foi um nome que o Botafogo agradou, agradou principalmente ao João Textor e nesse momento ambas as diretorias conversam para tentar ali chegar a um acordo, então o Gilberto pode ser sim um reforço do Botafogo para a lateral direita. E vamos falar agora sobre o Eran Zahavi, que é um centroavante israelense muito pouco conhecido aqui no Brasil. O Zahavi atua aos 34 anos pelo PSV da Holanda e pela seleção natal, pela seleção ali de Israel. O jogador esse foi procurado diretamente pelo Botafogo e algumas reuniões positivas já aconteceram e podem caminhar para um acerto futuro. Nesse momento o que está pesando para esse negócio andar é o salário de um milhão de reais que ele recebe no seu atual contrato com o PSV. Mas isso é questão de conversar porque nas primeiras reuniões que tiveram entre os representantes do clube e do jogador ele gostou do projeto do Botafogo e isso pode acabar sendo um diferencial para ele abaixar um pouquinho o salário dele e vir jogar aqui. É outra negociação que vai ter mais conversas e mais novidades daqui para frente. Além desses aqui, desses três que a gente falou no nosso vídeo de hoje, outros vários nomes rondam os bastidores do Botafogo e podem aparecer como novidades nos próximos dias. A ideia do clube, inclusive, é o quanto antes começar a anunciar os seus reforços para a atual temporada já visando uma preparação para o Campeonato Brasileiro. E vocês já sabem, qualquer novidade, qualquer coisa que acontecer a gente vai trazer aqui para atualizar vocês. Então não se esquece, antes de você fechar esse vídeo, de sair inscrito do canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com os Botafoguetes que você conhece, passar no nosso site, você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais e é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu.